Fala pessoal, siga aqui, trazendo hoje pra vocês mais um vídeo de Monster Hunter e aproveitando o anúncio da última live que a gente teve aí de Monster Hunter e a apresentação do novo monstro Stygian Zinogre ou Zinogre Tenebroso, como ficou a travessão bem estranha né, Zinogre Tenebroso porém, de qualquer forma, aproveitando aí que foi anunciado o monstro, eu queria trazer pra vocês aí aquele vídeo de apresentando o monstro e vai ser nada mais nada menos do que ele mesmo, o Stygian Zinogre ele é uma subespécie do Zinogre que tem uma coloração em cinza e branco e ao contrário do seu primo, a sua simbiose é com insetos que se alimentam da fruta anti-dragão fazendo assim com que a energia que o Stygian manipula ser a energia de dragão e não a de raio, como o do Zinogre normal uma curiosidade desse monstro é que seu nome Stygian tem origem no rio Sting, da mitologia grega que é o rio que leva as almas dos mortos para o outro lado e essa referência é da forma ao título que esse monstro possui de Imperador do Inferno bem bacana essa curiosidade seus ataques são bem semelhantes ao do seu primo, porém com raios vermelhos cheios de energia de dragão ele consegue ser mais rápido e mais letal que sua contraparte devido a seu habitat ser geralmente em lugares de temperatura extrema, como vulcões ou tundras com escassez de comida, esse monstro acabou se tornando extremamente agressivo e ataca qualquer coisa que entre em seu caminho porém, só que fraqueza fica por conta de raio e ter isso em mente pode ser a chave para ser vitorioso contra essa fera ele não é um apex e sim um caçador e monstros como o David Joe e o Bariote e até o temível Kushala chegam a ter uma luta de igual para igual com alguns exemplares desse monstro sua armadura tem a aparência de armadura de placas completas e as suas armas são basicamente idênticas ao do Zinogre normal porém com a coloração característica do Stygian e de um elemento de dragão ao invés de raio bom pessoal, então é isso, videozinho curto, mais para apresentar o monstro para vocês esse monstro que vai chegar em dezembro agora para a gente na próxima DLC gratuita de Monster Hunter World Iceborne lembrando que ele vai vir somente para Xbox e para Playstation 4 a princípio para PC o jogo vai sair em janeiro então espera-se que ele saia junto com o lançamento de Iceborne em janeiro porém de qualquer forma é isso mesmo tá pessoal se vocês gostaram do vídeo e poder deixar um like eu agradeço bastante e se não for inscrito se inscrevam para mais conteúdo de Monster Hunter e outros jogos valeu pessoal e até mais e se inscreva no canal